Como está a preparação dos Jogos Olímpicos? Para acompanhar de perto o trabalho, ministros de Estado estão indo ao Rio de Janeiro. Hoje os ministros do Turismo, Henrique Eduardo Alves e do Esporte, Jorge Hilton, visitaram a exposição permanente do Museu do Amanhã, destinado à implantação da Casa Brasil, espaço para a promoção da diversidade, da cultura, do esporte e do turismo do país durante a realização dos Jogos Olímpicos.